Se a família tá bem, por que fez por onde? Comemora muito, pois saiu da lama Muitos bicos sujos, dizem não vai longe Mas nós sabe bem quem não tá pela fama Quando era na pera, olhando carro ou montando barraca Quem que tava lá da lá? Só meu pai, minha mãe, orando e olhando a caminhada Se eu ganhando com meus passos Infelizmente nem sempre é só felicidade Sentir a maldade do mundo Vendo meu pai sendo preso Minha mãe sem sossego Visitando e levando o jumbo Mente revira, a alma suspira A vida me obriga a fazer o que não devo Poca idade, sem maturidade Bem nessa cidade, cheia de segredo O medo sempre me tornou mais corajoso Predestinado, eu sou vitorioso Acredito num Deus maravilhoso O único que me tirou do poço O medo sempre me tornou mais corajoso Predestinado, eu sou vitorioso Acredito num Deus maravilhoso O único que me tirou do poço Caiu pra cidade de Iracet Caiu pra cidade de Iracet Se a família tá bem, é porque fez por onde? Comemora muito, pois saiu da lama Muitos bicos súdios disse não vai longe Mas nós sabe bem quem não tá pela fama Quando era na pera olhando o carro ou montando barraca Quem que tava lá da lá? Só meu pai, minha mãe orando e olhando a caminhada Se eu ganhando com meus pais Infelizmente nem sempre é só felicidade Sentir a maldade do mundo Vendo meu pai sendo preso Minha mãe sem sossego Visitando e levando o jumbo Mente revira, a alma suspira A vida me obriga a fazer o que não devo Pouca idade, sem maturidade Bem nessa cidade, cheia de segredos O medo sempre me tornou mais corajoso Predestinado, eu sou vitorioso Acredito num Deus maravilhoso O único que me tirou do poço O medo sempre me tornou mais corajoso Predestinado, eu sou vitorioso Acredito num Deus maravilhoso O único que me tirou do poço Caiu pra cita de tiração Foda Caiu pra cita de tiração Caiu pra cita de tiração